O Elias, ele orou a Deus, ele disse assim a Deus. Ó Senhor Deus de Abraão, pizá-te na coca, e que hoje sabido que tu és Deus de Réa, responda-me para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. Então, depois que o Elias fez essa oração, veio uma bola de fogo sobre o altar e consumiu aquele altar. Imagina, o povo pegou, e tinha água, muita água, mas aquele fogo que foi enviado por Deus, não deu toda a água do altar, e consumiu o sacrifício, consumiu as pedras, consumiu a lenha, e secou a água. E quando aquele povo viu o que Deus fez, eles acreditaram em Deus, e eles se curvaram perante Deus. E eles disseram, só o Senhor é rei, só o Senhor é Deus. Eles acreditaram, eles só estarão a acreditar em Deus. E aquele dia, Deus foi vitorioso, não foi? Sim. A pessoa, a professora que ele saiu, não foi vitorioso? Qual? E Jesus também deu a vitória para vocês, sabia? Jesus, ele morreu na cruz, ele já não teve o pecado. O pecado era aquilo que atrapalhava vocês em chegar perto de Deus. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele foi tão misericordioso, e eu mostrando vocês, que ele morreu na cruz. E depois que Jesus morreu na cruz, os altares, as coisas que ele fazia para Deus, não precisou mais que fossem satisfatórios de um animal. Porque Jesus, ele era puro, ele não tinha pecado. E o sangue dele foi derramado por nós. E o que será que aconteceu? O Elias, ele disse para o rei Acabe, como é o nome do rei? Acabe. Para o rei Acabe, que era para o rei Acabe descer do monte e voltar lá para a casa dele. Porque ele ia chover. Outro pessoal dele que não chovia? Sim. Em três anos que ele chovia. E o Elias disse que agora ia chover. Não é? Beleza. O Elias, ele desceu com todos os profetas de Baal, com o rio. E a luz? Não. O rio. E ele matou os profetas. Porque os profetas, ele servia a um Deus salto. E Elias, ele foi orar no alto do monte. Como é o nome do monte? É. Car. O alto do monte Carmelo. Aí, Elias, ele foi até o alto do monte Carmelo. E ele foi orar a Deus pedindo chuva. Quanto tempo fazia que ele chovia? Três anos. Três anos. Então, ele orou, o Elias se ajoelhou lá no monte Carmelo. E ele disse a um escravo, o empregado dele, vá ver se tem nuvem. Se tem nuvem é ter chuva, né? E o escravo foi sete vezes e não viu nuvem nenhuma. E o Elias estava lá pedindo, Deus manda chuva. Porque ele já tinha mandado a casa ir embora já. Porque ele disse que ia chover muito. De repente, de repente, eu conheci muita nuvem. O empregado apareceu e disse assim, Elias, Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho do anúncio de um homem. Olha a mão, olha a mão de vocês. Era uma nuvem desse tamanho que ele estava vendo. Então, ele ia dizer, esse é o sinal que vai chover. Vai chover. Vai chover, vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover. Vamos lá. Vai chover. Vai, gente. Vamos lá, esse homem. Vai chover. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Pessoal, prestem atenção, vocês viram que Baal era um Deus falso, não era? Baal tinha ouvido? Não, ele não ouvia. Baal respondeu? Não, Baal não respondeu. Baal era um ídolo falso, deu o falso para aquele povo servido. Vocês acham que foi um dia no tempo? Tem ídolos que são feitos de pedra, que as pessoas adoram, mas a gente sabe que só Deus escuta, não é? Mas existem uma outra forma de ídolo, e muitas vezes só tem isso aí. Ídolo não é só aquela imagem, não, ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Você gosta muito de uma cantora, e gosta muito de, muito, muito, muito dela. E você fala também em igreja, porque é um show dela na televisão, e isso é idolatria. Porque você está participando de outra pessoa na frente de Deus, e Deus tem que ser aqui mesmo na sua vida. Certo? Minha pergunta é isso. Tem gente que deixa vir na igreja para pedir futebol, para ir no espaço de futebol. Não, eu só fui um dia só. Começo um. Bem, isso é uma língua só. Não, mas nessa época, não escreveu na igreja. É, certo. Mas depois que você conhece Jesus, você tem que se livrar daquela sua antiga natureza, e botar sempre Deus no primeiro lugar na nossa vida. Lembra que semana passada, quando eu estava falando, e Deus, pessoal, e Deus é um só, mas ele é dividido em três? É, os filhos, o Pai e o Filho do Santo. Na aula de hoje, a gente viu, que os filhos, os filhos do Cristo, quando eu moro na cruz, eles nos dão vitória, não é? Então, uma das características dos filhos de hoje, que você entendeu, que é a pistola de colhe, vamos cá de pé? Obrigada. Dá um pouquinho pra mim. Por que lhe? Ué, eu quero ver? Faz uma coisa ali, pessoal. Não, caiu meu anel. Vê se você pega, Sérgio. Vá! Quando a gente tem Jesus, a gente tem histórias. Mas tem gente que não tem, que a gente não tem caso ainda. Precisa que vocês falem Jesus pra eles. Eu acredito que aqui, todos nós, vocês estão aqui no coração, não é? Quem tem Jesus no coração aqui? Não. Todo mundo tem, não é? Todo mundo já tem que eu Jesus, não foi? Então, vocês têm histórias, a gente tem. João, João, você tem a história? A história que eu fiz deu. Deu. Deu? Deu a história. Então, vocês entendem o barro? O pessoal, eu já fiz, dá a história.